Nós vamos pescar, gente. Essa é minha gorda, viu? Essa aqui é minha veia. Meu esposo lá atrás. Dá um joinha aí, velho. Vamos pescar. É, vamos pescar. Aqui em sete barras. Pescaria de lambari. É. Minha mãe disse que viu uma lontra lá no rio, que ela foi pescar, gente. Que tem onça também, sucuri. É, mas vamos lá, né? Vamos ver o que mais vamos apresentar aqui pra vocês, tá bom? Tem já que... Fique conosco aí até o final. Tá bom? Se inscreve no nosso canal aí, tá bom, gente? Gente, aqui mais um vídeo com vocês aqui. Vamos fazer uma pescaria aí com a minha mãe. Dona Maria, meu esposo, seu Gildo. Ih! Vamos filmar um pouquinho da estrada aqui, onde nós mora. Balançando tudo, né? Preciso comprar um negócio lá pra segurar a câmera, que vai ficar melhor. Muita mata aqui, muita mata, muitos rios. Estamos andando aqui, né? Na estrada. Só tem onça. Sete barra. É, onde há probabilidade de haver onça, sucuri. Lontra. Tem lontra, povo. É. Preciso aqui. Eu vi, eu vi com meus papos, olha a lontra. É. Aqui tem lontra, no rio. A mãe do meu cachorro, a lontra. Aqui, Gildo, lá pra pescar. Onde é, mãe, que você pesca? Aqui, ó. Tem aqueles pés de árvore, logo ali, ó. Olha o rio. Aqui é o rio que eu peguei as traíras, povo. Aí, ó. Tem um rio aqui, gente, ó. Filma aí, o rio que eu peguei as traíras. Ó, o rio. Minha mãe pegou as traíras aqui, gente, ó. Olha o poço. Poço das traíras. Poço das traíras. O pessoal gosta de vídeo de pesca, né? Também. Bora pescar. Tá fazendo as massinhas também, né? Massinha de maracujá, que pega muito lambarinho. O suco de maracujá. Não, você mostra lá na Arquita de Palácio, você mostra. Fala como você fez. A gente devia ter filmado o Anguá, mas não tava no lugar. Ah, ia fazer o quê, né? Foi muito ameaçado. Ele apanhava dela, sabe? Corria, ela corria atrás. Ele botava em cima e toma o vídeo. Tome beliscão. É aqui, que é essa fazenda lá. Ah, onde vende queijo. Aqui, disse que vende queijo, mãe. Aqui, ó. Fazenda Maranata, gente. Isso tá mais. O que é? Pelo menos faz um truco. O Marcos, ela falou, né? Tá, então, quem sabe tem, né? Tem uma bela de uma placa, uma placa ali. Ai, bezerrinho, que fofo ali. Os búfalos, ó, gente. Os búfalos. É, gente. Vamos ver se nós vamos pegar peixe aí. Nós estamos indo num lugar bem longe. Dá o quê? Dá quantos minutos de casa até lá? Tá, mas... Ah, deve dar uns 30 de carro? 20 minutos, por aí. A estrada tá na boa, né? É, a estrada que... Vamos ver como é que tá a estrada, né, gente? Né? Se a estrada estiver boa, uns 20 minutos. Minha esposa tá falando aqui. Olha lá a boiada lá. É, lá, ó. Mais... Mais gado. Lá pro fundo lá, gente. É. Gado de corte. Gado de corte. Eu fui aprontando aqui com o Javi, aí ele regalou o zé pra mim. Tô fazendo essa pequice aí com ele, né? É. Pega ele, gente. Pega. Põe aí, uns pangareles. Pega. Arrumaram aqui e foi o sítio. Me arrumaram, né? Pega ele aqui, ó. Mãe, aqui, pera, 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 pera. Deixa eu filmar aqui, mãe. Olha, gente, aqui, ó. A gente não pariu aqui, mãe. A gente não vai pescar aqui. Deixa eu filmar aqui, mãe. Rio de água cristalina. Mãe, que lindo aqui. Aqui a gente vem tomar banho aqui, gente. É bem gostoso aqui também. Tomar banho, pescar. E esse rio aqui não seca. É, nunca seca aqui. Às vezes tá rasinho, né? Mas sempre tá cheio. Mais rúfalos ali na frente, ali, ó. Aqui é um lugar que tem muito brejo, né? Também, né? Mas a estrada, gente. Isso aqui é estrada. Os buchos não gostam de... É. Eles gostam de ficar na lama, né? Bufo parece porco. Parece porco. Bufo parece porco. Eles gostam de rolar no meio de baixo. Então, eles gostam de ficar fresquinho, né? Verdade. Então, o búfalo, ele sai da vida bem aqui, entendeu? É, na região aqui. O pessoal costuma criar mais é o búfalo mesmo aqui na região. Porque o gado comum. Cria gado comum também aqui na região, mas é mais o búfalo mesmo. As garças lá, gente, em cima do búfalo. As garças lá, gente, em cima do búfalo. O búfalo é que eu não quero ir pra elas, né? É, então. Meu Deus, mas é que não tá tolado, não? Meu pai do céu. E é filhote. Estão vendo, gente? E não tá nem calor, né? É, o tempo também, assim, pra chuva, que vai mudar o tempo pra frio. Que estão lá no meio da lama. Gostoso, né? Criar os bichinhos. Tanta saudade quando a gente criava gado. Gado mesmo, as pedras aí. Cheio de pedras, né, Ju? Dá pra ficar pulando. Mas é. A parte que eu não tenho uns eucaliptos aqui. Isso aqui é o eucalipto, não é? Parece aquele eucalipto, é essa? Ah, eu não sei onde é. É um caderno, assim, ó. Você lembra, não? Ah, é? Eu não me li. Eu sou meu filho de topar com essa unça aí. Ela vai querer amar a gorda. Ah, vai pra lá. Mas é esse, gente. Estão falando de mim aqui? É parecido aqui, sabia? Olha, olha uma casinha, que nem essa daí, ó. Uma casinha, que nem essa daí, ó. Lembra? É, eu prefiro a... Ah, eu prefiro que é muito ruim. Não. Parece, né? Eu vou perguntar por quais foi o Zé, se eles saibam nem aquele lugar. É pra eles saberem, já viu? Não sei se eu tenho um vídeo mais. Tem que falar pro irmão Luiz mandar pra mim de volta. Toma. Não é verdade. Vou fazer uma roça aqui. Uma roça é boa, não é? Não é? Não, não sei. Não posso que é, mas não tá longe ainda. O negócio é que tá bem devagarzinho. Tá bem devagarzinho. A plantação de bananas. O forte aqui é banana e palmito. E búfalo. Ah, tem a criação de... Criação e búfalo. Criação de búfalo. A plantação é palmito e banana. É. Olha os migos ali, ó. Te dá banana, esses tudo. Olha o tom de banana jogado. É, tem umas pecas no chão. Jogado uns farelas. Olha o trato, olha o aradão aí, ó. Olha que mangueira da hora, hein. Não sei pra quê, se já virou tudo, mas não dá, ó. Já estamos chegando, já. Já estamos chegando, já. Você quer ir parar agora. Comi um pós, parece que não era correio. É, o chão tá horrível. Ele faz aquele modo que tem essa. A véia dele ainda na garota. E com a véia na garota ainda, hein. Não sei como é que ele faz, mas ele faz. Ele faz aqui direito, faz. Toda semana ele vem. É. 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 O chico, isso que é muito forte aqui, ó. Será que vão passar daqui? Vai lá pra lá. Vai lá pra lá. Vai lá pra lá. Vai lá pra lá. Nossa, a água tá forte aqui. Então, vai lá pra trás que cai lá. Tá feio errado. Olha aqui. Tá feio errado. Tranquinha. Tranquinha. Tranquinha água aqui, gente. Coisa mais linda. É, que é muito rico de água, hein. É, que é muito rico de água mesmo. Tomar banho, pescar. Maravilha de água aqui. Tava muito, né, também. Ai, tô quase voltando, hein. É, vai que vocês já estão mais perto se você quer voltar. Olha aí, isso aí, ó. Só ficava pro lado de cá, né. Vem devagarzinho. Olha, gente, lindo. Tem que passar bem devagarzinho, mas por causa das pedras também. Não tô nem acelerando o cartão, tá indo sozinho, ó. Tem que devagar que isso. Ó, você vê aí. E é porque passaram a mata aqui, ó. Sente bem. Imagina como é que tava antes de passar a mata. É verdade? É, que é verdade. Fazer, acho que o que faz isso aí é quando o rio, né, enche, né. Aí faz essa, essa lá lá. É, nem trazendo pra passar a mata. Pra passar a mata. Meu Deus do céu. Onde eu vi mais rápido é o burro. Tá, mas... Aquele tempo que a gente veio aqui não tava assim, tava? Não. Tava ruim também, mas... Tava tão igual que tá agora, né. Não tá, é terra. Eu tava com meu carro. Isso é um jipe pra andar aqui. Mas o problema é que eu acho que eles não colocam a terra aqui, né. Você fica tirando, né. Olha aí, ó. Se chover, não passa aqui, ó. Tem que colocar a terra com pedra, né. Fica alto, né. Daqui é bem difícil. Mas vamos pescar. Tudo em nome da pesca. Mas que é aquilo, né. Pra andar aqui de novo, você tem que tomar isso aí, né. É, então, agora deixa eu escolher isso aí, né. Pra escurecer. Pra voltar, né, nesse lado desse jeito. Se não chega no traço, que não chega nunca, misericórdia. Tá legal, porra. Essa é a nossa mata. Você tá filmando? A onça deve tá por aqui. A onça deve tá por aqui. Cuidado, hein, que a onça é o nosso de carne. Meu pai, é... Como é que mora no engardês? Olha o bambu. Foça de água mesmo, não é a coisa mais linda do bambu? Não é o bambu. Eu vou te dar. Olha o bambu. Aí, você vai ver o bambu. Olha. Você vai ver o bambu. E aí, você vai ver? Chegamos, gente, no lugar de pescar aqui, ó. Tá que pesca alguma coisa aqui? Pode deixar o rabi sair, não? Eu posso dar um pouco. Eu já botei um antena aí, já. Eu também já vi, já. A briga pela pesca. Fui tão longe pra pegar o amari. Fui tão longe pra pegar o amari. Você pode. Vamos sair aqui, gente, né? Pescar. Não sei, Júlio. Vamos filmar aqui, gente, ó. Nossa, pedra. Olha só que coisa mais linda. A água. Olha só que pescador, gente. Pescador, pescador. Ai, papai. Gostoso, né, gente? Mata. A gente já pescou. Mostra aí, mãe. Tô filmando você. Pegou o lambari, gente. Deixa eu fazer zoom aqui, peraí. Lá, gente, pô. Lambarizinho. Pegando... Já pegou uns três, quatro já. Já pegou até. Peraí, então. Aí, não. Eu parei, peraí. Aí. Tá vendo aí, ó? Me escorou. Eu estou sentindo. Não, mais um. Ela joga... Assim que ela joga, já pega. É boa pescadora essa daí, hein? É amanhã a pescar, gente. Fica o dia inteiro na beira de um rio. Deixa, ó. É. Só não fica de noite, porque ela tem medo de ficar de noite sozinha. Ela tem que vigiar, né? Olha, gente. Muito lambarizinho. Olha os peixes aí. Dois quilos de lambarizinho. O que a mãe pegou? Tá vendo aí, ó? O que mais pegou peixe aqui foi minha mãe, gente. Minha esposa está lá embaixo ainda. Eu vou nem a dúzia. Deu ter pegado uma meia dúzia. Pau do peixe, ó. Pau do peixe. Olha aí. O que o homem pescou? Essa foi a pescaria do seu Gil. Hoje estava ruim de peixe. É o que seu marido ia pra mim. É, gente.